E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Mortal Kombat X. Hoje eu vou ensinar vocês como jogar, pelo menos o básico, aqui com o nosso Chromont, o Subão. Vou jogar na variação inquebrável, contra, deixa eu ver, vou colocar aleatório para não ter treta. Kenshi, beleza. Lugar também aleatório. Isso não importa. O que importa é o jogo. Beleza, vamos lá. Um combo bem simples assim, que pode te ajudar bastante, principalmente no canto, é esse aqui, triângulo, bola, triângulo. Tu pode pegar, fazer ele comum, só ele mesmo, ou esperar um pouquinho e dar-lhe o slide, que é direita, esquerda e bola, beleza? Vou fazer aqui. Isso. Dá 19% de dano, não é tanta coisa, mas nesse Mortal pode te ajudar bastante, cara. Outro, é tu apertar pra direita, segurar o X, apertar o X três vezes, aí que dá esse chutinho aqui, aí tu combina com o gelo, que nesse aqui é baixo, direita, triângulo. No caso, pra frente, né, que o Mortal lida mais com pra frente e pra trás. Vamos lá. Outro combo que é bem simples mesmo, é o quadrado, triângulo e X. Pode combinar ele com o slide, tá? Que é a mesma coisa. Ou, tu pode fazer esse, né, e juntar com o do slide, só que não tira tanto. Eu não recomendo muito você fazer esse, porque ele não tira o que ele vale, entendeu? Tu tem um certo esforço, não em questão de soltar o combo, mas o tempo que tu perde ali só batendo. Tu pode simplesmente fazer esquerda, XX e o gelo, e ficar chutando o cara, entendeu? Tira quase a mesma coisa. Um combo que eu gosto bastante é o de canto, cara. Eu acho ele muito legal. Vocês devem ter visto ele várias vezes. Que eu pego, triângulo, quadrado, triângulo, bola e triângulo, o simples, né? E ficar apertando o quadrado e depois o combo de novo. Aí que agora não deu 100% certo. E, assim, nesse Mortal não é tão difícil você colocar o cara no canto. No 9 era bem pior. Quando você vai ver, tu já enquadrou o cara, tá ligado? Aí tu pode ou fazer do jeito que eu falei, ou tu pode simplesmente juntar, fazer ali duas vezes. Ó, tira 22. Ou tu fica nessa da tapinha mesmo, entendeu? É que, assim, no online eu não aconselho muito a ficar fazendo isso toda hora, porque tem que estar... A gente tem que estar muito bem, entendeu? Ou tu pode pegar, fazer, assim. É porque é muito questão de tempo, cara. Eu não aconselho muito vocês a fazerem isso. Ó, pode tentar fazer isso aí. Tira 22% de dano, tira até que um dano considerável. Mas, ele é ruim pra online. Tem que ser um bagulho mais básico. Tem assim também, tá? Com o X. Só que, como eu falei, é meio ruim de acertar um tempo. Tem que estar bem craque mesmo nessas coisas. E também tem como, cara. Pra tu alongar mais o combo, tu pode pegar, fazer esse simples e pular. Aí. Tira 26. É um dano bom, é um dano bom. Um combo legal pra tu fazer com o Rare X, principalmente quando o cara tiver com uma vida marromeno, já pro final. É, eu vou até dar um exemplo aqui. Vou pegar a vida dele e vou deixar um pouco menos da metade. Pra vocês verem como é que vai ser. Vamos lá. Basta tu segurar esquerda. Ou seja, pra trás. Quadrado, triângulo. E em seguida, já dá o X-Ray. Aí. O combo é assassino, cara. É porque, como eu não deixei a vida contada. Só tirei nível considerável, né. Tem que dar um gás. Tipo, tu já deixa o cara pra morrer, né. Quando a vida não tá um pouco menos da metade. Ou morto mesmo. É só questão de ter o cálculo ali, entendeu. Eu aconselho mais a já fazer no final. Porque, tipo, pra tu ter mais chances, entendeu. Porque quando tu pega o cara com bem pouca vida, um pouco menos da metade. Calcular direitinho. Tu leva o cara fácil, entendeu. Às vezes o cara tá esperando fazer alguma coisa pra te ferrar ali. Tu simplesmente aperta quadrado, triângulo. E dá-lhe o combo. Com o X-Ray, lógico. Aí, 40 até que é um bitelo bom, cara. Um nível considerável. Beleza. Agora eu vou deixar rodando os... Os combos que eu curto fazer, tá. Pra quem tiver interessado em fazer uns combos diferentes. Eu vou deixar só o jogo mesmo. Pra quem quiser assistir. E aí, por favor. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Legenda por Sônia Ruberti